Nascido e criado em Nova Friburgo, Marquinhos Galhardo, de 22 anos, era filho de empresários da cidade. Irmão do lateral direito do Santos, Rafael Galhardo, desde muito cedo despontou no futebol. Foi aqui, no estádio Eduardo Guile, que Marquinhos deu seus primeiros passos. Jovem, talentoso e com uma grande torcida na cidade, o jogador seguiu carreira e com seus 22 anos passou por times importantes nacionais, como o Botafogo. O acidente que interrompeu a promissora carreira de Marquinhos Galhardo, levando para sempre esse vitorioso Friburguense, que para a cidade e para as pessoas que conheciam, era sempre motivo de orgulho. Aconteceu na BR-356, próximo à localidade de Retiro do Moriaé. Por esses campos, não teremos mais a presença de Marquinhos Galhardo, glorioso meio campista, que passou por aqui. Mas, nas lembranças de muitos, ele continuará eterno e sua trajetória no futebol sempre será contada por essas arquibancadas.